Olha, como vocês observam, nós estamos aqui em frente ao Hospital José Maria Filomeno Gomes, aqui é município de Pacajus. Hoje pela manhã, Pacajus amaneceu repleto de ambulâncias do SAMU. Cerca de oito ou nove ambulâncias estavam aqui. Inclusive, até nós temos um vídeo para comprovar isso que nós estamos mencionando. Alex Montenegro e amigo do programa Ponto a Ponto na TV, nós estamos aqui em frente ao Hospital José Maria Filomeno Gomes, que está município de Pacajus. Encontra-se neste momento, amanhã de terça-feira, amanhã chuvosa, dez unidades do SAMU, onde será feita transferência de pacientes que estão aqui, acometidos com Covid-19. As dez unidades estão prontas para receber os pacientes e serão transferidos para outras unidades hospitalares. Aí vocês podem ter uma dimensão de como ficou a população. A população amedrontada, estamos numa onda de Covid que a todo dia, a todo momento cresce. Mas nós viemos aqui justamente para saber, através da direção do hospital, o real motivo da presença dessas ambulâncias aqui é a transferência de pessoas contaminadas pela Covid-19. O número de ambulâncias elevada, como estava hoje aqui pela manhã, esses pacientes irão para onde? São informações assim que nós iremos tentar com o diretor da unidade hospitalar, no caso o João Carlos, para saber como está essa situação. algumas pessoas, alguns motoristas, socorristas do SAMU, encontram-se por aqui, mas nós não tentamos nenhum contato com ele, para saber, na verdade, o que realmente aconteceu para cerca de nove a oito ambulâncias aqui no hospital José Maria Filomeno Gomes. Não sei se tem alguém por aqui, estou observando. Pessoal do SAMU está por aqui? Pessoal do SAMU está por aqui? Aqui a gente observa a ambulância, né? Posicionada para transportar os pacientes. Mas, assim, na verdade, nós iremos conversar com o João Carlos, que é o diretor, né? Segundo informação não oficial, é de que essas pessoas, devido à superlotação do hospital, estariam sendo transferidas para a Fortaleza. Até mesmo, foi a direção do hospital, segundo informação não oficial, que teria requisitado essa transferência, para, tipo assim, transportar para a Fortaleza, para que o chamado no linguajar popular o desafogo pudesse chegar até essa unidade hospitalar. Vamos lá, vamos tentar um contato com o João Carlos. Vem comigo. Olha aqui já na sala da direção do hospital José Maria Filomeno Gomes, meu amigo João Carlos, por aqui. Acho que ele está aqui 24 horas, viu? Onde nós estivemos aqui, eu acho que justamente falando desse assunto, a questão do oxigênio, né? E o João Carlos foi bastante taxativo nas suas palavras. Parece que ele estava prevendo alguma coisa, né? Porque, na verdade, João Carlos, hoje, esse número de ambulâncias do SAMU aqui, em frente à porta do hospital José Maria Filomeno Gomes, deixou a população meio que atarentada, né? Meia, digamos, preocupado com o que realmente aconteceu com o João Carlos. Bom dia. Bom dia, Chiquinho. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes, todos os internautas. Bom dia, meu amigo Alex. Chiquinha, ali foi um anúncio do que a gente... Não é prever, porque a gente não precisa prever. A gente tem números, a gente sabe do que está se passando no hospital, sabe da nossa capacidade, sabe do que está acontecendo fora do nosso hospital, que possa nos dar suporte. Certo? Igual a gente falou ontem, também a gente fez até um vídeo também institucional, para o município, relatando isso. Mais uma vez eu digo, nós não estamos com o hospital sem oxigênio. Nós temos uma usina que continua funcionando lá atrás. Acontece que nós estamos com pacientes acima da capacidade de produção dessa usina. Desde ontem a gente vem acionando... Desde ontem não, vários dias acionando, mas ontem reforçamos, porque ontem chegou um pico de internação muito grande, e a gente vem desde cedo ontem acionando a central de regulação do Estado, a Cressus. O prefeito acionou o governador, acionou o secretário de saúde do Estado. Tudo foi feito até pela madrugada. Isso que aconteceu, podia ter sido feito desde ontem, gradativamente, sem pressa, sem nada, e chegou tudo de uma hora só. Por que isso? A gente tentou se programar, mas as instituições não se programam. Por quê? Porque a demanda é estadual. Não vou falar nacional, não vou falar da nossa aqui, estadual. Aí eu vi alguns, algumas pessoas sem coração, fazendo politicagem, vereadores, ex-candidato a prefeito, candidato a prefeito caçado, como por improbidade, por roubo de fato, falando que é uma responsabilidade política, que dizer que há um ano, um vereador falando que há um ano, já vem dizendo que a política de saúde do município é um fracasso. Eu falo, a política de saúde do município é uma boa política, é uma política que melhorou a saúde do nosso município. Agora, Chiquinho, nós não estamos falando de um caso de Pacajus. Meu caro vereador, meus caros políticos, assista a televisão, liga para os teus colegas do nosso município, vai lá na cidade que tu mora em Fortaleza, como eles se prepararam, olha como eles se prepararam tão bem, lá são competentes, que lá eles se prepararam, né? Ninguém está passando a perreio. Foi só o Pacajus que não se preparou, né? Infelizmente. Não, meu amigo. O hospital daqui está preparado. Não está preparado é para a pandemia, como nenhum local do Brasil está. Eu acho que o importante frisar é que dá aquela conotação, João Carlos, e quanto pior, melhor, né? Não, eles estão torcendo que morra aqui todo mundo para poder dizer que o prefeito é incompetente, para dizer que a gestão do hospital é incompetente, para eles crescerem politicamente e ganharem voto na próxima eleição. Isso é triste. Esse aí é os políticos que vocês, vocês que eu digo, os eleitores deles votaram, compromissados com a população. Então, nessa hora, era para estar traçando apoio para a saúde do município, da população. Mas não fazem por quê? Porque senão o prefeito vai ganhar mérito. Nessa hora, ninguém pensa na política, a gente pensa no apoio. Essas ambulâncias que o Sambutão aí, tirando os pacientes do Pacajus, os pacientes que elas estão tirando, todos já estavam na central de regulação. E não saiu antes, por quê? Porque não tem vaga. Estão saindo em vagas de emergência, porque nós temos que tirar. Para quê? Para manter a normalidade do restante. E abrindo espaço para outras pessoas que precisarem, né? Com certeza, Chiquinho. Aí você diz assim, ah, amanhã pode estar do mesmo jeito. Claro que pode. Hoje começa a chegar oxigênio para nós, que nem a gente falou ontem, depois do almoço começa a chegar cilindros. Mas eu pergunto, a gente vai conseguir comprar amanhã? Entendeu, Chiquinho? O estado do Amazonas aí está naquele colapso total também por falta de oxigênio, né? Chiquinho, se a prefeitura hoje quisesse comprar 300 cilindros de oxigênio, não tem de comprar. Para comprar tem que ter o vasilhame. Você não tem nem onde comprar o vasilhame. Meu amigo, vou dizer mais uma vez, meu amigo vereador, me diga onde é que está vendendo oxigênio, que infelizmente eu não estou achando. Se tiver, me dê essa ajuda. Onde é que tem oxigênio, para a gente poder comprar? Onde é que tem cilindro à vontade, para a gente comprar? Me ajude. Você não quer ajudar a sua população? Me ajude. E outra coisa, pessoal, vamos respeitar essas pessoas. Mais uma vez eu digo, os pacientes e os profissionais que estão aqui trabalhando. Peço respeito. Respeito. Nós estamos tratando de saúde. Vocês não estão aqui até de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, correndo para resolver problema, não. Pergunta se faltou medicamento nesse hospital. Pergunta se os profissionais não estão lá dentro. Fisoterapeuta, médico, enfermeira, técnico, psicólogo. Tudo nós temos aqui dentro trabalhando. Agora, pessoal, tem coisas que não dependem do município, é coisa maior. Não depende do estado, às vezes é coisa maior. Isso aí não é preparação não, isso aí. Isso é falta, mostra a estrutura do país que não presta, que está desorganizada, mostra a gestão de cima que não está ligando para quem está embaixo. Agora, nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, nós temos nossas limitações. Não é financeira, não. É limitação de onde achar as coisas que precisamos, porque não tem. Peço mais uma vez à população que fique atenta. Isso aqui é um reflexo que está acontecendo em todo o Brasil, não é no Pacajuis. Chegou no nosso Pacajuis agora. A gravidade chegou agora. Nosso hospital está aqui, em condição de atender. Agora, como nós dizíamos, não tem como atender todo mundo ao mesmo tempo. Esse é o problema. A saúde continua, o hospital continua com o mesmo trabalho, com o mesmo atendimento, sem faltar nada. Agora, nós temos a limitação. A limitação do número de pacientes para ser atendido pela capacidade de oxigênio que nós temos, pela capacidade de profissionais, capacidade de leitos. Eu só queria agradecer a todos, pedir a compreensão e pedir mais uma vez para a população. Se cuide, nos ajude, ali ajudar. Muito obrigado, aqui. Beleza, então, acho que é até uma espécie de desabafo, né, que o diretor João Carlos tem para a compra. Porque, digamos, o cara coloca a sua própria vida, porque a partir do momento que ele está em uma unidade hospitalar como essa, na linha de frente, ele está colocando a sua vida em risco e a vida, consequentemente, da sua família, porque todos esses profissionais que estão aqui merecem respeito, são pessoas dignas, pessoas que estão no trabalho para salvar vidas. Essa é a grande realidade. E tem pessoas que, infelizmente, tiram proveito político, quanto pior, melhor, para justamente ver a situação caótica do jeito que está, ainda pisotear por cima dos pacajuenses. É lamentável, muito lamentável. E nós viemos aqui, nós estivemos ontem aqui, para você ter uma ideia. Ontem nós estivemos aqui. E hoje nós estamos de novo e veremos quantas vezes for necessário para informar toda a população o real, a real situação da Covid-19 no município de Pacajus. com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV. o que é? E aí,